Bom, eu tenho trabalhado com a hipótese de que a historicidade no capitalismo, ou seja, diferentes conjunturas históricas no capitalismo, são postas, em maior medida, por crises estruturais da própria lógica da acumulação capitalista nos centros da acumulação do capital. A minha hipótese de trabalho é que nós estamos vivendo hoje, a partir de 2007, uma nova crise estrutural do capitalismo, a crise do capitalismo contemporâneo, que coloca em xeque a lógica de valorização desse capital financeiro fictício, que foi a forma como ele encontrou para sair da última crise, final dos anos 60 e 70, e isso também coloca uma historicidade, ou seja, uma nova conjuntura histórica para um fenômeno estrutural, que é a dependência das economias periféricas e, em específico, as economias latino-americanas. E qual é o ponto? O ponto é que a implementação da estratégia neoliberal de desenvolvimento em alguns países desde os anos 70, na região, em outros, por exemplo, o Brasil, a partir dos anos 90, e a intensificação em todos os outros a partir dos anos 90, aprofundaram as condições estruturais de dependência, que significam basicamente o quê? Que uma parcela do valor que esses capitalismos periféricos produzem, fazem parte, são realizados e acumulados pela dinâmica de acumulação nos países centrais. Portanto, é como se tivesse uma transferência de valor. O que obriga essas economias dependentes, em maior escala e de forma crescente, a aumentarem a superexploração do trabalho para ter alguma dinâmica de desenvolvimento capitalista, dependente, mas capitalista, nessas regiões. E é claro que isso redunda em todos os problemas de concentração maior ainda da renda, que é fluxo, riqueza, que é estoque, é patrimônio, e os problemas sociais advindos de tudo isso. Bom, essa é a lógica da dependência contemporânea, se você quiser, com base na lógica neoliberal de valorização fictícia do capital. Qual é o ponto? O ponto é que esses capitalismos na América Latina, nos anos 90, ainda que tenha tido aumento da superexploração do trabalho, da força de trabalho, não conseguiram criar uma dinâmica de crescimento e desenvolvimento capitalista. Isso foi emperrado. E por que foi emperrado? Justamente porque a lógica de apropriação daquele valor produzido por causa da superexploração do trabalho, foi uma lógica via capital fictício, capital financeiro, ou seja, que não criava uma dinâmica, um círculo virtuoso de produção, realização, reprodução, realização, re-reprodução e assim por diante. Bom, então é isso que impedia esses capitalismos dependentes, nos anos 90, terem algum grau de crescimento ou desenvolvimento capitalista. Quais são as alternativas postas a isso? A primeira delas, que do meu ponto de vista é uma falsa alternativa, é justamente mudar o mix de apropriação desse capital. Ao invés de ser uma apropriação mais financeira ou fictícia, passar a ser uma apropriação mais produtiva, portanto que permita crescimento, geração de emprego, etc, etc. E para fazer essa mudança no mix de apropriação, você teria que reduzir as taxas de juros, que de alguma maneira, não é só isso, mas dá para de maneira simplificadamente tratar assim, é o sinalizador da apropriação desse capital fictício, reduzir as taxas de juros e ao mesmo tempo tentar elevar a taxa de lucro, que é a remuneração do capital produtivo e direcionar o capital para esse tipo de acumulação. É claro que há requisitos técnicos, econômicos, para a redução da taxa de juros, com rebatimentos em restrição externa, balanço de pagamentos, inflação, mas acho que essa não é a questão central, é uma questão que não é só técnica, mas que está subordinada à questão central. E qual é a questão central? A questão central é que essa proposta pretensamente alternativa é justamente o que hoje em dia, principalmente no Brasil, se está chamando neodesenvolvimentismo. Então qual é a consequência clara e explícita disso? Não se mexe na necessidade que esses capitalismos dependentes têm em função do aumento da transferência de valor para os centros de acumulação de aumentarem a exploração do trabalho. A briga é na forma que o capital, tampouco o trabalho, vai se apropriar desse excedente. Portanto, faz parte dessa alternativa a manutenção da superexploração do trabalho e, portanto, das suas consequências sociais. Por isso que, desde meu ponto de vista, trata-se de uma falsa alternativa. Mantém a lógica neoliberal só muda a apropriação, de uma apropriação mais financeira ou fictícia, para uma apropriação mais... ...